E aí, censuradas? Eu sou a Vicky Fachini, eu vou deixar meus Instagrams aqui na tela pra se vocês puderem seguir. Bom, no vídeo passado eu falei sobre programas LGBT internacionais, e nada mais justo do que falar também sobre programas LGBT brasileiros, né? Vamos valorizar nossa cultura também. Drag Me As A Queen Uma Diva Dentro de Mim Que acabou de lançar, mas já tá fazendo o maior sucesso, tanto dentro como fora do Brasil, e já é um dos carros-chefes da emissora E. Parabéns, meninas que estão fazendo, e meninos por trás dessas meninas. Pra quem não sabe, ele é um reality show que tem a proposta de transformar a vida de várias mulheres, sejam trans, hétero, bi, lésbica, whatever, né, gente? Mulher, 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 qualquer mulher. E é apresentada pela Penélope Dinh, Rita Von Hunt e Ikara Kadosh, maravilhosa. E aí elas três vão transitando ali pela vida das participantes, descobrindo seus sonhos, suas frustrações, seus desejos, seus traumas, talvez. Enfim, vai pegando um pouquinho da essência da participante pra transformar ela em uma drag queen. E ela vai ter o seu dia de princesa. E pra isso elas transformam o cabelo, né, colocando perucas, fazem maquiagens de drag super bafônicas, e colocam também um traje à altura, né? E pra fechar com chave de ouro, no final, a participante faz um show, um lip sync, né, que é uma dublagem, pra sua família e amigos que vão lá assistir ao vivo. E é um momento sempre muito emocionante. Pra quem quiser assistir, é muito fácil. Ela passa toda segunda-feira no canal Wii, às 22 horas. O segundo programa que eu vou falar, ele deve ser assistido aqui no YouTube mesmo, que se chama Academia de Drags. É de 2014, e eu acredito que é uma terceira temporada. Também é um reality show, mas nesse caso, os participantes são drag queens, né, que já vem trilhando essa estrada há um tempo. E elas estão lá pra competir, pra ver quem é a melhor drag queen. A drag queen mais completa. E o nome é Academia de Drags, porque eles fazem como se fosse uma escola mesmo, ou universidade, onde tem a recuperação, as aulas, as provas, entendeu? É um formato bem legal. E tem muita base de diversão nesse programa, que vocês têm que assistir. É apresentada pela Silvete, e foi lá que a gente conheceu a Rita Ronhant, a Duda De La Russo, que também tem vídeo com a gente aqui no canal. Vai estar aqui na descrição e no card também. E também nesse mesmo vídeo que a gente fez com a Duda, tem a Alexa Twister, que é uma das apresentadoras. Além desses dois programas, a gente falou de um outro programa LGBT, num vídeo bem antigo nosso, mas eu vou deixar no card também pra vocês reassistirem, porque vale muito a pena. Que é o programa Estação Plural, que tá se passando lá na Bahia, na minha terra. É um programa de notícias e talk show, enfim, de novidades LGBT. Eles sempre falam o que tá acontecendo, assuntos importantes do meio, e vale muito a pena assistir. Vão lá no outro vídeo que a gente gravou sobre isso, que a gente dá muito mais informações e explica melhor como é que funciona. E agora tem um bônus, que ao invés de um programa, é um Instagram, que vocês precisam conhecer. Que é o Drag Race Brasil. E é a competição de drags mais famosa do Instagram brasileiro. Já tá, acho que, na décima terceira temporada. E funciona como, enfim, como o meu povo Drag Race. Só que, através de fotos, as provas são feitas a partir do look das candidatas nas fotos. E o público pode votar. Então você aí que tá me assistindo agora, você pode ir lá no seu Instagram e votar em todas as provas. Pra decidir qual drag queen que vai ganhar. E apesar da competição ser focada nas drags brasileiras, eles sempre dão a oportunidade de, acho que, duas drags internacionais participarem. Então já teve até drag de um posto, a Aquaria participando. Tem muitas drags brasileiras foda participando. Muitas, inclusive, bem conhecidas. Outras que deveriam ser bem conhecidas, porque elas arrasam demais, gente. Então, vão lá. Caso vocês conheçam alguma drag, indica elas também pra participar. Quem sabe, né, não rola. Então foi isso, Censuradas. Espero que vocês tenham gostado. E antes de sair do vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal. Se inscrevam também no meu outro canal, que eu vi que foi aqui minha atriz. Eu vou deixar o link na descrição. E não se esqueçam de ativar o sininho e de dar o seu like, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí